E aí meu povo, estamos aqui hoje, dia de gravações aqui, hoje nós vamos aprender a Eguada Filmar-se o dia todo hoje Hoje nós vamos aprender a Eguada aqui na fazenda do meu amigo Jóia aqui, as éguas dos homens aqui E o povo está pedindo aí para nós filmar e falar o nome dos animais Vamos ver esses olhinhos tem cabeça para botar o nome de tanto animal Dá um trechinho aí para nós Por causa de você Viola Quem diz que me adora quer me abandonar Com ciúme venho a dizer Pra eu escolher com quem vai ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas esse absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar um adeus de quem me conheceu com a Viola no pé Tchau Bahia A Laqueira aqui também pega gato de moto Isso é o negócio de ser só montado a cavalo não Olha como já tem o lá lá Vamos lá Vamos aqui agora que o Cascavete matou o boi Vamos pegar direitinho mais um perito Leveu aquele ali O perito só vem logo ali atrás Tá vendo gente? Então vamos fazer ele ali Bora fazer o levantamento cadavérico aqui agora do boi Para ver se foi o Cascavete mesmo que pegou o bicho Isso Bora, desamunta Desamunta Nós trouxemos um especialista aqui de São Paulo Xampu do gado Não é Xampu? É Você que vai fazer o levantamento cadavérico aí Para ver se foi o Cascavete mesmo que pegou o bicho É verdade Bora Esse homem veio de São Paulo só para isso Já está acontecendo muita morte aqui no pasto Olha gente Cascavete pegou o bicho rapaz O holandês dá quantas arrobas? Em média Dezoito arrobas perdidas O cascavete meteu o queixo Oi Igor Oi Fazendo o que diabo aí O que toma o emburrinho aqui? Agora bicho Eu vou tentar uma coisa Eu nunca vi um bucetão azedo desse Ô um bu azedo do relâmpago Não Tu já viu não? O emburrinho é bom O emburrinho dos cocos Aqui é dois boas aqui Aqui é naturato Doi Naturato Ai ai E quem sabe balançar o dentinho dele chupando emburro Olha o tandão Madurado Aqui tá bom demais Ah galera Chegando a tropa Quem tem bomba aí Chegou o da raquejarão Fizou uma sozinha Bota dois vezes Dá pra coxer E bicho com vinho O melhor da Bahia Rapa Rapazói 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 Aê Homem de boi Agora vai dar banho No cavalinho dele Esse animalzinho Como é o nome dele Trinchedo Trinchedo É o cavalo Trinchedo Nome diferente É Dei uma carreira ontem No trem Trinchedo Foi com ele que tu ralou a cara ontem Foi Deixa eu mostrar bem de perto aqui Pra o povo ver Ó gente Tá com a cara na miséria Agora ele vai contar o que foi a história Pra ver se vocês acreditam Que eu não acredito Wesley vou te contar uma coisa aqui Ontem eu prendendo as ovelhas aqui Escapou uma ovelha aqui Desceu E eu botei esse carralho nela Tu acredita que a gente correu 7 quilômetros Ela saltando cerca E eu e o carralho sartão junto com ela Eu fui pegar daqui a 7 quilômetros Eu nunca vi uma carreira daquela É uma ovelha Uma ovelha Tá bom Ô Igor O que é que tu acha dessa história Rapaz eu não estava aqui não Isso é verdade Igor 7 quilômetros Foi para onde pai 7 quilômetros Foi para onde você correu O que indestina aqui O Rio do Peixe Meu filho ela desceu aqui Indestina aqui O Rio do Peixe Aí tem que correr muito mesmo É E agora começou Daqui pra lá Eu não cortei cerca E nem de si pra passar Eu comecei a acreditar aí tu Luiz Tu acredita nessa conversa aí Rapaz eu até nunca vi Jair um com mentira não Até o momento não É Pode ser verdade um negócio desse né Pode ser Por sinal a cara está toda relada né É A cara ralada Isso eu garanto que não é maquiagem Aí é verdade É trincheda é Jair Trincheda Trincheda É uma prova que ele tem uma carreira muito grande mesmo né É Não Quem quiser acreditar Acredita Agora estão vendo minha situação Que eu estou aqui É Não Não Aí eu agora vou acreditar Não é que nem a do Cagdo não Essa daí é mais verdadeira Não A do Cagdo A do Cagdo foi brava também Viu Foi A do Cagdo foi fácil Mas tu lembra da do Cagdo? Oxe Eu estou fora Quem tem velho está entrando no banho Daqui a pouquinho Nós vamos botar a aguada pra cá Né Igor É Aí está dando um banho no bicho Que é pra ver se dá um Pegou um espinho aqui Esse mano está aqui dentro Tá meio Tá aí dentro Tá doendo Não é como ele está tirando Não O rapaz neste ano está a ver aí Tem que fazer uma cirurgiazinha aí pra tirar Galera já estamos aqui Com os animais despegados A gente foi lá buscar um pátio né É E agora Estão selando Botando a cela aqui nos animais Ainda busca outra tropa ali Mostra aqui Mostra aqui Câmera 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 Mãe dozelão Me chama Bora E aí agora O Wesley Oi Por favor Ô Zaytu Faz um favorzinho pra mim Vai selando meu Novo Pelo fim Pelo fim Pelo que é que o nego É aqui Pelo que é que o nego Deixa ele lá Hoje ele paga o que ele fez comigo Eu disse a ele que ele não pagava Porque ele estava me devendo E Cala a boca Cala a boca Ele vai me pagar o que ele fez comigo Eu vou deixar a fia Eu vou deixar a fia folgada Que é pra quando ele subir ele cair Ele quer ganhar pra mim Ele não vai ganhar pra mim dessa vida Eu vou acertar Eu vou acertar a vida de o Wesley Ele só vem aprontando comigo O Wesley só vem aprontando comigo toda a vida Eu vou deixar a fia folgadinha Ó Igor Vou deixar a fia folgadinha Que eu vou acertar ele Cala a boca Ele me deve uma conta Ele me deve uma conta E essa conta Tá cara É dessa viagem É dessa viagem que ele Que ele me paga Ainda não tá boa Eu quero deixar bem Ele é otário Ele não conhece Diarreia de animal Ele é todo otário É o otário Descarado É ele Ele vai me pagar Aí Tá bom Deixa eu ver aqui Como é que ele vai fazer Tá bom Tá bom Ficou no vejo Bora 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 com o diabo Tá pronto teu cavalinho Wesley Tá bom Tá Você é caro Jorge aí Já pode montar Já nós estamos prontos Já selou o teu Tá selando Mas já pode montar Não, mas deixa todo mundo Que estiver pronto Não Não Tu quer montar no albão Deixa eu fazer um pouco Muita por aí Fica caminhando por aí Pra nós buscar Buscar a tropa ali Fala cabrão Filho da pedra Filho da pedra Filho da porra Pega o carro lá Pega o carro lá Você me pagou Filho da lá Filho da lá O trabalho que ele fez Você me pagou Você me deve Você me pagou Que você me deve Você me pagou Que você me deve Tá vendo aí Agora que ele já está me devendo Um a ele Esse é o trabalho de se fazer Rapaz Quanto faltou pra me aleijar Zoyin? Quanto faltou Zoyin? Pra me aleijar Faltou quanto agora Pra me aleijar tudo Essa você Você está me devendo É essa Não toma lá da cá Tá bom Mas você me pagou Não me trouxe com o cérebro não Olha aí galera Safado agora Botou Botou pra pagar a conta Que eu estava devendo a ele Foi de um jeitinho Pior um pouquinho Mas tá bom É assim mesmo Valeu, valeu Dei mais capim Agora a gente vai pra Lá pro pásco Prender as ergas Pra vocês verem aí Beleza meu porra Agora nós vamos lá no pásco Pegar as ergas Tocar as ergas pra cá Tô com o espinhaço Meio dolorido Da queda Mas dá pra ir Zoyin vai me pagar Dessa vez Ele vai me pagar Pra ele ver o que foi gostoso Valeu Agora nós vai na roça Cantando e fazer toada Buscar a tropa excelente Dez é pouco e vinte é nada Eu me encontrei com o xampu Na lagoa do urubu Nós vai buscar a éguada Eu vou seguir minha estrada Vai tendo o Wesley A meu lado E a dupla Wesley Ele se me deixou gamado Meus amigos e meu parceiro Estão os meus companheiros E toda a pega de gato Oh, eu vivo no mundo e olhado Só fabricando toada Oh, eu tô meio cansado Mas eu sigo a minha jornada E falo sem aderronte Eu cheguei Foi bem ruim Da festa da raqueada Ei, atividade Precisa muito cuidado Já disse ao dono do gato Não posso mais resistir Mamãe reclama Veja a mulher reclamando Meu corpo se maltratando Sem nada Sem nada eu adquiri Oh, eu vou e a vaca bonita Oh, eu vou e a vaca teimosa Não se afaste do caminho Que a mata é muito espinhosa Oh, eu vou e a vaca Oh, eu vou e a vaca